Meninos e meninas, bom dia! Sonita 1. Hoje nós vamos terminar o nosso bordadinho aqui, ó. Vocês vão precisar do tecido próprio pra vagonite, né? Tesoura pra cortar, as fitas, agulha pra bordar, ó. Fita número 0, vocês vão precisar. O meu aqui eu ponhei 35 cm com 14 de largura. Aqui o de vocês eu não sei quanto que vocês vão pôr, então vocês fazem a metragem que vocês quiserem aí, tá? Aqui, ó. Vamos começar aqui, nós terminar ele, né? Ó. Que não pode fazer num vídeo só, porque senão fica muito longo. Aí o YouTube não aceita. A gente tem que fazer, fazer certinho aqui. Aqui, nós passa aqui, ó. Pega dois aqui. Um, dois aqui. Aqui, nós desce aqui, ó. Pega dois, né? Dois aqui. Aqui, nós desce, pega mais dois. Aqui, nós desce, pega dois aqui debaixo, aqui, ó. Tem aqui. Quem nós desce aqui, pega dois. E aí, nós desce aqui, pega dois. A fita enrolou, vocês desenrola a fita. Que a fita não pode enrolar. Pega dois, agora nós sobe aqui, ó. Aqui nós desce, pega um aqui, ó. Pra fazer um botãozinho. Agora, aqui nós sobe, pega dois, ó. Dois aqui. Enrolou, desenrola a fita enrolou, ela não pode passar enrolada, ela tem que passar certa. Ó. Que nós desce aqui, ó. E aí, nós pega mais dois, mais um. Um pontinho só. Que é pra fazer o botão. Então, aí, vocês arrumam ele, ó. Que ele não pode passar enrolado. Que ele não pode aí. Sempre desenrolando a fita, para que a fita não... Que sobe aqui, ó. Pega dois. Dois pontos. Aqui de baixo aqui, ó. Caça dois aqui, ó. Tem dois ali. Pega ele. Aí, sobe aqui, pega dois, ó. Dois aqui. Aqui nós sobe. Pega mais dois. Mais dois aqui. Aí, nós sobe aqui, ó. Pega os quatro pontinhos aqui, ó. Pode a mão ficar muito na frente, senão fica tampando. E aí, pegou dois. Dois pontos aqui. Agora nós desce. Nós desce enrolando de novo, ó. Dois pontos aqui. Pega dois pontos. Dois pontos ali, ó. Aqui nós pega dois pontos. Ponto aqui. E aí, se escassa aqui debaixo aqui, ó. Tem dois pontos aqui, ó. Tem que pegar eles também. Tá? Ó. Passando. E desce aqui, ó. Pega dois pontos. Dois pontos. A fita enrolou, desenrola, ó. Dois pontos. Aí, aqui pega um só. Um ponto. Um ponto. Aí, sobe, pega dois, ó. Dois aqui, ó. Aí, desce. Pega um. Um ponto. Aqui nós sobe do ladinho aqui, ó. Pega dois. Um, dois ali. Pega dois. Agora, nós sobe aqui, no meio. Pega dois. Dois aqui. Pega dois. Dois ali. Nós sobe aqui, ó. Pega mais dois. E aí, nós sobe. Pega dois aqui, ó. Dois aqui. E aí, nós sobe aqui, ó. Pega dois. Quatro pontinhos aqui, ó. Um de cima. Pega quatro. Agora, nós vai descer pra finalizar, tá? Aqui, nós vai. Pega dois. Aqui, pega dois pontos. E vai descendo. As carreirinhas já mostram onde você tem que descer. É só você seguir. Aqui de baixo, aqui, tem dois aqui, ó. Vocês passam a agulha sem que vocês achem ele, tá? Não pode pegar a fita, não. Tem que pegar ele. Aqui, dois. Aqui, nós pegamos mais dois. Dois pontos. Enrolou. Desenrola. E aí, aqui, ó. Pega dois, pega todos, ó. É isso aí. Então, o nosso bordadinho já tá... Tá pronto. Vocês gostou do vídeo? Dá um like pra mim. Inscreva no canal. Compartilha com a amiga e amiga. Disca lá no sininho. Para todas as notificações. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Aí, ó. Prontinho. Agora, farta. É só apanhar os enfeites. O enfeite, vocês põem o que vocês quiserem, tá? Que vocês gostarem, vocês colocam. E a fita também, vocês colocam a que vocês gostarem. Tá? Deus abençoe a toda. Um beijo no coração. Um beijo no coração.